Pelas quartas de final da Libertadores, o Santos foi a Buenos Aires enfrentar o Vélez Sássio e, assim como o Fluminense, perdeu por 1 a 0. Vamos ver o gol. 35 do primeiro tempo, Papa cruza da esquerda e Mauro Óbulo se antecipa na primeira trave para fazer Vélez 1 a 0. No replay você pode ver como a zaga não acompanhou a movimentação de Óbulo.